Eu coloquei um mod lá que eu falei pra vocês que vai liberar novas variantes de tropas dos Cavaleiros. Nem todos eles tem, como você pode ver aqui, por exemplo, dá pra dar upgrade no de Sangue de Sigmar. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, eu acho que é o do... Cadê, cadê, cadê... O do Zé aqui. Os Cavaleiros... Não, esse aqui é Tchim, pelo que eu me lembro. Bom, enfim, aqui a tropa imperial, né, é possível transformar ela tanto em versão de alabarda, quanto versão de montantes, né, então... Mais duas opções aí de fantasia que você pode ter como Imperium se você colocar o mod de dar upgrade nas tropas. Mas o problema é que se você der upgrade, a tropa fica pela metade da vida, né, então é meio difícil fazer isso na situação que a gente tá agora, porque ele não tem tempo de repor. Sigmar, grata-me a força! Grata-me a força! Como eu disse, eu vou ter que comprar ali a... A cidade do... A cidade do... Scarbrand, né, que senão não vai dar pra fazer nada. E ele vai ficar pra sempre aí, já que tá bugado. Eu vou fazer qualquer coisa para Sigmar! Honório de servir. Não! Seja, 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 seja! Que essa que é a ultima cidade deles. Bricks. É que tava vindo uma galera da Azazel, né? A gente matou um pessoal, mas ainda tem bastante gente. Não! Eu servei nenhum mestre. Sim. Nunca... além da sua compreensão. O que o Emperor pediu? Que vai ser atacado no próximo turno. Tem muralha nem tanto, mas... Vai cair mesmo assim. Eu posso tacar aqui também com dois exércitos, qualquer coisa. Os direitos foram falados. Shish! O que você quer fazer? Nero! Então vamos pra cima com um exército só. Não quero machucar dois aqui não. Rapaz... Flamengo! Pronto? Pode colocar aqui... O cajado de fogo... O cajado de fogo... É... É um cajado de bronze no topo com um braseiro que fica sempre queimando. Realizando as magias através do cajado, o Tyrus pode atingir... Pode atingir um limite maior do que os magos normais. Reativação é menos 50% para feitiço de fogo. Custa eventos de magia é menos 25% para feitiço de fogo. Ações a chamam! Prontos para os fogos! A nação que chama! Pronto para os fogos! Não! Não! Pode ficar emboscado aqui mesmo, acho que eles vão querer vir para a Eringrad. Eu não vou atacar esse Kink, se não vou tomar ataque do outro ali também, talvez tenha esse aqui junto. Então fica de boa aí. Acho que vou ter que tirar o mod de... colocar clima no mapa, hein? O PC não aguenta, acho que não. No começo estava até aguentando, agora que está tudo revelado, está foda. Dabarathun! Vamos conseguir libertar a véia aqui depois, né? Espero que sim. O Heldernhal! A Cidade de Cidade! 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 Ah, aqui está um friozinho hoje também, estou até com o vídeo desligado aqui, infelizmente, eu não gosto de ficar com ele desligado, saco! A Cidade de Cidade de Cidade! A Cidade de Cidade! A Cidade de Cidade de Cidade! Eu vou marshalar os homens O Unicórnio me manda Alcance o cara aqui, alcance O Unicórnio é o meu único mestre O Empire Seria bem bom Ele está em marcha, então talvez seja até bom Deixa eu ver Perfeito Parabéns o Sigma Sim, meu senhor Para as províncias Seria servidor do Sigma Para as províncias O que o Emperor pediu? Para as províncias Parabéns o Sigma Eu vou marshalar os homens Para as províncias 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 As províncias Para 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 as províncias Olha o ar que apanhando Para as províncias Para as províncias Só o o seguador O Ulrich Pode procurar Se matching Ou não Hum... Aliança Militar Não... Não... Será? Pô, fora que são três facções contra uma só e o Zé foi perdendo, né? Quase certeza. 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 que certeza. Quase certeza. Quase certeza. que certeza certeza. Quase certeza. Quase certeza. que certeza. Quase certeza. que certeza 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 certeza certeza. que certeza certeza. que neoletezktuales. QueなんかFlogyrowavem. Hornetskontrol Vog Ониätt the committed by clicking on a couple of them. Tchau. Pode ficar com a cidade. Larrictor morreu, boa. Pode ficar também. Tatuagem matadora. Gotug é coberto de tatuagens antigas, profetizando sua morte de seus inimigos e protegendo ele da magia covarde. Chances de sucesso das ações de heróis inimigos menos 20%, corrupção menos 5 na prelice local e resistência a feitiço mais 20%. Tarismã de Obsidian, saqueado do seu tempo na Arábia, esse Tarismã de Obsidian é um poderoso artefato de antimagia, contendo a alma de um poderoso Din, que é um gênio, né? Tá, uma habilidade que vai dar aqui resistência a feitiço 20% pra gente, aumentar a chance de erro do inimigo mais 15%, liderança mais 4 que vai remover o status de morto vivo dos inimigos em volta. Pena que o morto vivo não é o nosso problema principal agora, né? Cada unidade deve ter uma porcentagem nas batalhas automáticas. Se ele assim, ganharia face com certas unidades. Saber me informar? Com certeza. Tem unidades que pesam mais na resolução automática. Não vou saber dizer qual que pesa mais, mas tem sim unidades que pesam mais. Tá, como eu não consegui botar a castanha, gente, eu vou ter que fazer aqui o negócio, né? Eu queria recorrer a isso, né? Já que eu também não queria perder 60 mil dinheiro. Mas, se é necessário, fazer o quê, né? Resolvido. A nação chama. Realmente! Aqui para servir. Eu vivo para servir o empereiro. Eu vou obter. Espírito, mestre. Mas tem que destruir a facção vai... Sumir, aquela desgraça de herói bugado ali, né? Vá, e Sigma? Vá, e Sigma? Sigma, você ouviu os meus oros do meu marco? Agora... Eu vejo a mão da Sigma Eu tenho a mão de SIGMAR nisso. Eu sirvo SIGMAR! Que ordem? O que é mais crítico? O campeão da fé! O guerreiro de SIGMAR! O que é mais crítico? Por a Cometa! Eu não sirvo SIGMAR! Ela não é cã! O que é mais crítico? Ela é guerra! Se eu for matar todos, vale a pena! Eu já tinha perdido as elites do exército, só tinha salteador e cão de guerra. Eu estou com o mod melhoria de exército sim! Certo, mais dois stacks do Azazel eliminados. Você precisa de fogo? É... Não vai dar para chegar na torre de craque ainda. Descendo aqui em boscada mesmo. Não vai dar para chegar na torre de craque ainda. Não vai dar para chegar na torre de craque ainda. O... ộnguaatt andere. Tudo bem? Tudo bem? Quero derrubar e tudo bem. Estou prontos para atirar! Se é para salvar a nossa cidade, acho que vale a pena a tentativa. Vem para cá, Jean. Aí vem para cá você. Ataca o Belacor. Vai morrer uma galera aqui. Vou deixar a guarnição com a mão da máquina. Vou deixar a máquina controlar esse exército também, senão vou ficar doido. Vou deixar contra o colatel do Jean aqui. Senão vai ficar muita maluquice na batalha. Não vou entender nada que está acontecendo. Preciso controlar só o meu e a gente recupera o que der depois. Vamos lá. Ah, esse é o mapa do mod. Não tinha que pegar a oportunidade de lutar aqui ainda. Esse é o mapa que iniciou um monte de batalhas criadas pela comunidade, basicamente. O primeiro mapa que esse cara fez foi esse dessa ponte aqui do Império. Ah, interessante. Mas sim, dá para você passar pelo rio também, tá? Só que a ponte é um gargalinho natural aí. A guarnição ficou para mim, velho. Sim, senhor! Para Heldenhammer! Spearmann! Soldados do Império! Alvadeiros! Estou prontos 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 prontos! Lá com o手 de arma! Acho que vou até fazer o seguinte na real... Isso é o que eu vou fazer. Palvidas! Soldado do Império! Nós somos Heiros de Sigmar! Com gosto! Provação de da seca, senhor! Show-nos o Poque! Demigrips! Preco! Ótico! Grande caenão! Sim, senhor! No seguinte modo! Eu vou para cima porque eu vou me sentir muito mais seguro brigando quando o reforço chegar, antes disso eu já não sei. Começa, todos vocês aí para a mão da máquina. Modo guarda. Vamos lá. Isso é uma honra, em nome de Sigma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demigryph knights! Vamos lá. Vamos lá. A Heldon Hammer! TAKING POSITION! IN THE EMPEROR'S NAME! SIGMA, CALL! DEMIGRIF KNIGHTS! CALL! PICK LAMMOR! My Ulrich Sprach! Cavalry, ready! AT SPEED! ATTACKMENT FORMATIONS! MANAGRA Pega esse cara sem que ele pousar aqui, velho. Embora, Xenon 8 vai ser primeiro. Vamos lá! 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 Jogo baixa daí Boa, muito passará ela aí Diga-nos o poder! Nós precisamos matar eles! Rápido para a guerra! Grande cano! Vamos matar! Heldon Hammer! Fire! Como tentar? Como tentar? Vamos matar! Vamos matar! Vamos matar! Vamos matar! Vamos matar! Olha o Jean! Como está na vida dele! Tadinha! Senhor de idade que está sofrendo! Mas é isso, cara! Tem que lutar ou morra! Não há meio termo quando se trata do caos! Comoθη, 고ãn os! Para o Kró. Se decor! θeta! Ah! Estenam seus trabalhos para o Kró. Agora é só a benção aqui, raiozinho em todo mundo. Escurificar esta mácula caótica de seus corpos, mas calma que ainda tem outro exército. Eu adoro esse mapa, de verdade é muito bom. A velocidade! Detenção de formação! Veja o Alryx! Vá! Muito bem! Set, GO! Estou preparado para a guerra! Fique a formação! Pronto, marcha! Grande canão! Marcha é um! Para o Heldenhammer! Nós somos Sigmar! Mata esse danado! Vem e correu! 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 Pronto, Michael! As arma de arma! Fique a cor! Meu gol, Moraes! Onde são os Sigmars? O empírito é seu! Os soldados estão no empírio! O pior já foi, que era o Belacorus! Para a guerra! Canal Tame, estamos prontos! Estão prontos! Canons, fogo! Estou esperando seu comandante! As nossas armas são suas! Nós somos mortos! Estão prontos! Marei, Moraes! Estão prontos, Róbulos! Estão prontos! Para a guerra, nem pão! Air! Para a guerra! Está tentando chegar na minha artilharia, safado. A terra se desce! Ail, SIGMA! E a velocidade! Como você disse, com haste! Pelo agora! Calvários! A posição! A posição! Que tronco, Júlio, nos faz! Apenas todas as pessoas que estão causando estrelas! A gente vai pegar aqueles caras ali, que eu respeito a todos os caras para eles. Formação, marcha! Estamos prontos! Entendido? I-SIGMA! Without delay! Yes, my lord! Ranging target! Crank that machine! Reswords! Don't give an inch! Forhold an hammer! Crane for blind! Frostbow, then! FIRE! A fortaleza! SIGMA! A fortaleza! Carry God, marad! Schwedmen! Yes, sir! Quickly! FIRE! Yes, sir! For the Emperor! Vamos lá! Vamos lá! Alvadeiros! Fora Helden Hammer! Essas batalhas com o caos não são para ser assim, nem jogam Girl Warrior. Caóticas ao extremo, como deve ser. Formação! Marcha! 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 Na verdade quem morreu foi o velho, achei que tinha morrido o cara da cavalaria. Também tem uma bateria de foguetes jogando para os inimigos. Como ela sempre faz. Vem os inimigos! Vem os inimigos! Podia estar atirando em qualquer coisa lá no fundo, mas não. Quero atirar aqui! O Império atirou! Vem os inimigos! Vem os inimigos! Vem os inimigos! O86 fanatoiu Eita! Vem cavалась! Os irmãos de SIGMA! Vem as розas! Vem os inimigos! O Império agfta. Aí, 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 aí Eu vou logo esse brilhoso aí, meu 200, 200, foi, vai isso daqui Esses monstins que eu coloco pra minha campanha Acabou a munição dos carinha aqui Tirando esse aqui agora O que é isso? Faltam-se a desistir ainda, caramba! Para a gente não falta muito, mas para vocês falta menos. O inimigo está em espalda! O inimigo está em espalda! Rápido! O inimigo está em espalda! Por favor de Deus, alguém me ajuda! Não quero perder meus barcos! O inimigo está em espalda! O inimigo está em espalda! O inimigo está em espalda! Os inimigos chamam de avanços! O inimigo está em espalda! A partir do inimigo está em espalda! O inimigo está em espalda! Até o último! Vamos! Para cima deles! Estamos prontos! Lati a glória. Nós somos o ex-Sigma! Por que tem que sobrar os campeões esperança pro final? Por que tem que sobrar os campeões esperança pro final? Por que tem que sobrar os campeões esperança pro final? Fazia bem chata de matar Vem chata de matar Vem esperando as ordens! Para o final! Para o final! Para o final! Imediato! Deixa que os grifos pega Vem só a sua mão! Vem para o final! SMASH THE OTHER SIDES! CROSSMOVING! To battle, brothers! SONS OF SIGMA! ATTACK! FOR THE WARHABOR! GIMME GRIFF KNIGHTS! O que você quer? Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! SONS OF SIGMA! MINDING TACTICAL! MINDING TACTICAL! GIMME GRIFF KNIGHTS! Vamos ai gente, já deu, só tem 100 de vocês Os caras não desistem não Eu vou perseguir até de sobrar ninguém justamente pra ninguém voltar aqui fazer gracinha A milhada escorreu, já é alguma coisa Tem mais ninguém gente A milhada escorreu Ae, caralho velho Porra, assim, mapinha aprovadíssimo Muito bom velho, aprovadíssimo, gostei pra caralho Ae, caralho velho Pode parecer que a ponte aqui é inútil, mas, pô, serve de produção partilharia, querendo ou não Muito massa velho Os Sons do Sigma, atacam! Palpadias! Agora! E aí E aí E aí E aí E aí Campeão Aspirante com Lâmina Infernal Caçador de Alma Regeneração Ele tinha um portão Ele tinha um portão Tzint também, esse Campeão Aspirante Como assim, velho? Invocar o Horror Rosa Esse cara é bom matar, porque eu acho que ele deve estar level alto também Mesmo assim Pode ser que ele volte, né? Do... Só de ferimento, mas ainda assim já ajuda Perfeito Se conseguir matar os Campeões Aspirante também seria ótimo aí, né? Mas... Não sei, tá muito perto da linha, né? Também ele se cura pra caralho, velho Nossa Senhora Ok E aí